Um acidente ocorrido na tarde da última sexta-feira culminou com a morte de um homem de 31 anos de idade. A colisão entre uma moto e um carro de passeio aconteceu por volta das 13 horas na rua 88 no bairro São João, em Araguaína. De acordo com relatos de testemunhas, a condutora do carro modelo Renault trafegava na rua 7, sentido norte-sul, e invadiu a preferencial. Já o motociclista trafegava pela rua 88 no sentido oeste-leste, quando foi surpreendido com a batida. Com o impacto, o homem que trafegava sozinho na moto perdeu o controle do veículo e caiu na calçada batendo com a cabeça no chão. O SAMU foi acionado e no local apenas constatou o óbito da vítima. A polícia militar está acionada aqui no bairro São João, mais precisamente no cruzamento da rua 7 com a rua 88, onde um acidente de trânsito envolveu aqui uma caminhonete, uma Renault Orochi, que colidiu com uma motocicleta. E, dessa colisão, o motoqueiro acabou sendo arremessado alguns metros e, possivelmente, bateu com a cabeça. A própria condutora acionou o SAMU, o SAMU esteve no local, atendeu a vítima. Entretanto, infelizmente, já havia ido a óbito. Posteriormente, foram acionados a IML e a perícia, sendo feitos todos os procedimentos, e a condutora foi conduzida para a delegacia de plantão e deverá responder pelo crime de homicídio culposo. A perícia esteve no local e realizou os trabalhos pertinentes. E, após o término, o corpo foi conduzido para o Instituto Médico Legal de Araguaína e, em seguida, liberado para a velória. A mulher de 24 anos, que conduziu o carro, permaneceu no local e foi conduzida para a delegacia de plantão, onde foi ouvida pelo delegado e, em seguida, liberada. Ela vai responder em liberdade pelo crime de homicídio culposo, de acordo com o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Legenda Adriana Zanotto